Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Lorena Salfriano, que é uma loja de lingeries lá no Instagram, é o arroba é lucidivindadio. E nesse vídeo, é um vídeo que eu não era acostumada a fazer, mas os anteriores que eu fiz recebi bons comentários e vocês gostaram. Vim aqui mostrar pra vocês novos fornecedores. Esses fornecedores estão na minha lista de lingeries em que eu divulgo os meus fornecedores. E eu fiz um novo pedido pra uma nova coleção, primeira coleção de 2024. E resolvi gravar mais esse vídeo pra vocês. Eu já abri a caixa de atarde, eu acabei de fazer a conferência dos tamanhos dos conjuntos. Tava tão ansiosa que eu esqueci de colocar pra gravar no momento de abertura da caixa. Mas eu vou mostrar essas peças pra vocês. Faz um tempo já que tô tentando migrar um pouco o meu nicho de lingeries ali, dentro do meu próprio nicho de lingeries. Eu já vendi lingeries mais básicas, lingeries com bojo. Atualmente eu vendo lingeries rendadas, sem bojo, mas tô tentando migrar aos poucos, acostumar a minha clientela ali com umas lingeries mais ousadas, lingeries tipo gringas, sabe? Aquelas bem exclusivas. Então, o vídeo de hoje é com o fornecedor que eu acertei muito, muito, muito. Amei as peças. Ainda não fotografei, o lançamento vai ser após o carnaval, mas eu já tô bem animada e criando muita expectativa. Nesse ano também eu dei uma modificada no unboxing, na caixinha que vai pras minhas clientes. E vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Eu acabei de envelar esse pedido que vai sair pra entrega via Uber, 19 horas, daqui uma meia hora mais ou menos. Vou finalizar também. E vou mostrar pra vocês como tá o unboxing. Fiz compras de novos cartões, o cartão mais durinho, bonitinho, assim, que vai junto na caixa. O cartão de obrigada, que tá migrando com a minha identidade, que tá indo pro tom de preto, né, junto com o branco. Também estou colocando nas caixinhas um house preto. Antes eu tava colocando balas de chocolate. São bem gostosas. Mas eu acho que o house preto tá fazendo mais sentido ultimamente, né, pra uma campanha mais hot, uma de vezes mais ousadas. Ano passado, na campanha de dia dos namorados, eu já colocava house preto. E tem feito sucesso também. Eu acho que é um bom brinde. E além disso, voltei com o Vibra Golfinho. Nas compras, a partir de R$199,00, a cliente garante um Vibra de brinde também. Eu gosto de fazer essas ofertas, obviamente que o brinde do Vibra Golfinho não é sempre, né, que eu faço na loja, porque tem um custo mais alto também, é um brinde mais caro. Porém, incentiva a cliente a fazer uma compra de um valor mais alto na loja. Isso tem funcionado também. Porque se ela tá namorando, se ela tá na dúvida entre um outro conjunto, e acaba vendo o Vibra Golfinho, e ela quer de brinde, ela vai acabar levando as duas peças pra garantir. Minha caixinha também, lembrando que na minha lista de fornecedores, tem o fornecedor de caixa, né, minha caixinha toda branquinha. Tem esse fornecedor também. É uma caixa muito bonita, então eu consigo fazer pra entrega na cidade, eu faço um brilho com laço preto por fora. E nos correios também, porque ela é bem resistente. Por que eu estou mostrando o unboxing? Porque se você garante a minha lista, que tá no link da descrição, ou ir no comentário fixado, você tem acesso aos meus fornecedores de caixas pra você comprar também. E você também pode me perguntar lá no direct do Instagram, que eu não atualizei a lista ainda, mas você pode perguntar onde eu compro esse Vibra aqui, que eu vou passar a indicação pro link pra você. E pode parecer bobo, né, ai, mas por que eu vou querer esse fornecedor de caixa? Pra que eu vou querer um fornecedor de Vibra, se eu posso achar em qualquer lugar? Não é bem assim que funciona. Bem no começo da minha loja, eu já dava de brinde, e vendia também de pregolfinho, e tinha uma loja que tinha um preço bom, só que eu comprava na tacada. Às vezes no primeiro pedido eu comprava 15, 17, 4, 5, não funcionavam. Então pra mim era um prejuízo. E esse aqui eu acertei, já é a segunda vez que compro com esse fornecedor, e são todos muito bons. E as caixas também. Às vezes você vai comprar uma caixa, e você quer fazer o embrulho dentro da cidade pra entregar pra cliente, e a caixa muitas vezes não é tão bonita, às vezes não é resistente, não tem um fechamento legal, sabe? Não fica, não encaixa ali, já consigo muito também. Então é uma boa indicação. Agora vamos pras lingeries, que eu estou ansiosíssima. Com esse novo fornecedor, eu fiz o pedido de 4 peças diferentes, essas que estão aqui. A caixa não está aberta, vocês vão até ver que o saquinho já tá assim, meio crosto, porque eu tava tão ansiosa pra ver essas peças, porque foi um pedido alto que eu fiz, e também é sempre uma ansiedade pra gente estar testando. E porque eu abri pra fazer conferência, porque esses aqui vêm acessórios juntos, são tamanhos diversos. E também a minha curiosidade, a minha preocupação é ver o acabamento, é ver se tem um tamanho ok também, e são maravilhosos. Vamos lá então, eu pedi 4 modelos diferentes, e vou mostrar pra vocês o primeiro vermelho, que era um dos mais aguardados por mim. O primeiro modelo de Sétiã é esse aqui, gente, maravilhoso, tem muita essa pegada mesmo de lingerie de luxo, de lingeries mais ousadas, exclusivas, então assim, isso eu tenho que deu a qualidade, é bonito, assim como nas fotos. Essa daqui é a calcinha, toda em tule, olha que capricho essa calcinha, um acabamento muito bom, as argolinhas todas de metal. Esse conjunto acompanha também. Dois acessórios de perna, ó, esses aqui, eu já trabalhava com esse aqui, o modelo de lingerie que eu tenho, que era choker de pescoço, também duas de coxa, vem com duas, perdão, vem três, vem um do pescoço também, ó, de te esquecer. Já são, ó, segundo, terceiro, cadê? Eita. Aqui. Três acessórios, e ainda uma lingerie que eu nunca vendi na minha loja, eu já vendi choker, já tenho também na minha loja, já tenho fornecedor que eu compro desse, compro desse modelinho aqui, né, regulável, mas essa sainha, gente, acessório que vende junto, ele é bem ousado. Olha isso, gente. Tá vendo os acessórios de perna? O acessório de perna, ele pode ser fixado nesse acessório, então se você pode usar o separado, pode usar separado, então a cliente pode usar só esse acessório na coxa, ou ela tem a opção também de usar junto com a saia, ó, atrás é toda de fita, ela é aberta no bumbum, abriu a fita aqui, mas é toda transpassada de fita aqui atrás, né, a calcinha fica aqui no meio, e ela tem a opção ainda de prender essa sainha no acessório de perna, então ela pode abrir isso aqui, cheio de animal, ela abre, encaixa, e vira como se fosse uma cinta liga, é uma cinta liga, né, ó, na coxa da cliente, gente, eu achei isso aqui fenomenal, achei lindo, a qualidade me surpreendeu muito, não vou mentir, não são dos conjuntos mais baratos que eu vendo, não é aquele da tacada, que você vai pagar 25, 30 reais, mas vale muito a pena, porque são muitas peças, então vou mostrar pra vocês agora aqui em cima da mesa, bem organizado, eu tinha aqui pra vocês verem como fica transpassado, e olha aqui, ele tem fecho, então você pode abrir pra colocar, pra vestir mais confortável, lindíssimo, fala sério, gente, isso aqui não é a perfeição, gente, olha esses acessórios, olha o tom desse vermelho aqui da calcinha, muito bem feito, olha os acabamentos, você quase não vê fiapinho, sabe, de linha solta, não, é muito bem feito, a saia, ó, tem esses acessórios aqui, que a, pra que a cliente pode grudar, né, aqui na cinta, na, no acessório de perna, esse aqui então, é o conjunto número 1, desse fornecedor, que eu acabei de testar com vocês, essa lindinha aqui, número 2, eu me sinto muito privilegiada, de ter encontrado esse fornecedor, porque eu já tinha, tinha visto essas lindinhas aqui, sendo vendidas por perfis assim, 10 de 10, sabe, aquela loja que você vai me falar, meu Deus, eu quero vender essa peça, então, eu vou mostrar pra vocês, é uma camisola, modelo gringa também, é, fiquei muito feliz, que eu não tinha certeza, se vinha ou não, e eu esqueci de perguntar, ela vem com a calcinha também, ó, calcinha firme, vou mostrar de perto, calcinha, fio, lindíssima, e agora eu vou mostrar a peça pra vocês, olha isso, é uma camisola de luxo, gente, eu vou tirar as fotos, ainda dessas peças, e meu corpo também, porque eu sou o próprio modelo da minha loja, e eu gostaria muito de colocar aqui, pra vocês verem como fica, mas eu não posso, por conta das políticas aqui do YouTube, olha isso, mas essa camisola, é simplesmente perfeita, não tem defeito, gente, é um tule tão gostoso, tão bem feito, sabe, as argolinhas são tão de qualidade, eu estou apaixonada dessa camisola, essa é a camisola, de luxo, ela tem aro, né, é um pouco mais de mostrar, porque é preto no preto, né, então, não mostra muitos detalhes, essa aqui é a calcinha, que acompanha, e eu vou virar a camisola agora, toda aberta nas costas, ó, tá vendo, tem uma fita de cetim, que tá dando laço aqui, e com a calcinha, vai ficar maravilhoso, 10 de 10 também. A terceira peça, desse fornecedor, é um conjunto mais aberto, é, ele vem com acessório também, vou mostrar pra vocês, é o sutiã, esse é o sutiã, eu acho que é como se fosse uma harness, né, que, é como se fosse uma harness, esse conjunto aqui, esse é o sutiã regulável também, muito bem feito, sabe, bem reforçado mesmo, essa aqui é a calcinha, ela tem os mesmos detalhes, as argolas que tem o sutiã, ele é bem fiozinho, parece a calcinha da camisola, né, e esse conjunto também, vem com acessório, que é a choker, então vem com a gargantilha, é aquele acessório parecido, da lingerie vermelha, só que, somente pro pescoço, se não vem da coxa, maravilhoso, qualidade, material, acabamento, e beleza também, na questão estética, estou encantada. Conjunto, olha os detalhes, que tem na calcinha, e tem no sutiã, a choker, que vai no pescoço, e olha, a calcinha desse também, é bem fio. Essa é a calcinha, super aprovado. E o terceiro, e último conjunto, é, um conjunto preto, também vem com a sainha, esse aqui, é o sutiã, com renda chantilly, é uma renda muito desenhada, muito bonita, trabalho com outros modelinhos, da minha loja, com esse tipo de renda, e faz muito sucesso, o sutiã. Ele vem com a calcinha, essa calcinha, é um pouquinho mais larguinha, é um modelo mais diferente, mas veste super bem, por conta dos detalhes, na lateral, é todo vazado, aberto, na lateral, e acompanha a sainha também, tem um fechinho diferente, essa sainha, mas é maravilhoso gente, o acabamento ó, aqui atrás, onde tem essa abertura, também faz combate, deixa eu mostrar aqui, isso aqui no corpo, modela muito, porque essa parte de trás, é a parte da calcinha, onde fica aberto né, é o bumbum aqui então, então valoriza muito, gente, as fotos da modelo, são impecáveis, eu fico muito ansiosa, para tirar as fotos. Esse é o conjunto preto, ele tem a sainha também, mas é um modelinho diferente, do conjunto vermelho, porque essa saia, não é com fechamento de fita atrás, ela tem aberturas diferentes, e é aberta, e também embaixo, não é solto ó, ele já é a própria cinta liga, essa parte que a gente já coloca na coxa. Esse é o conjunto, a calcinha, e o sutiã, implicável, maravilhoso, nota 10 para esse fornecedor. Esse foi o vídeo de hoje, já deixo aqui um recado, que faz um ano já, em fevereiro, que a minha lista está, sendo vendida, vai ter atualização no preço, e também eu estou pensando, se eu vou continuar com a lista, então se você tem interesse, nas peças que eu vendo, garanta a sua lista, fica clicando no link da Bill, no comentário fixado, porque eu só fico, gente, o maior marketing é toda, não sei se é só comigo isso, quem é empreendedor, quem quando a gente faz muito teste, comprando fornecedor, eu já quebrei muita cara, comprando muita peça, que não tinha qualidade, que não era bonita, e a gente passa a ter ciúme, dos nossos fornecedores, né, a gente quer só pra gente, a gente não quer ninguém, vendendo aquelas peças, ainda mais que não são exclusivas assim. Então nesse ano de 2024, eu vou repensar, se vou continuar com a lista, a ideia de criar a lista, não partiu de mim também, foram das minhas inscritas aqui, que podiam indicações, sugestões, tem vídeos também, de fornecedores gratuitos, aqui no canal, mas os meus, são assim, meu ouro, inclusive eu acho a minha lista barata, até demais, pros fornecedores que eu tenho. Esse vídeo também não é só pra vender a minha lista, eu fico muito, muito, muito ansiosa, pra mostrar os meus fornecedores aqui, né, pra fazer vídeos, na verdade não é nem pra mostrar os fornecedores, mas sim pra mostrar as peças, sabe, porque como qualquer outra empreendedora, eu também tenho medo de fazer pedido, quando a gente testa um fornecedor novo, a gente faz o pagamento, aquele frio na barriga, será que vai chegar, como é que vai ser? Então é muito gostoso compartilhar minha jornada, por isso que eu criei o canal, né, pra compartilhar a minha trajetória com a minha loja. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, inscreva-se, que me ajuda demais, e não esqueça de deixar o seu like. A roupa da minha loja é Use Divindade, e o meu público pessoal é eu, Lorena, salveando, caso você queira tirar alguma dúvida comigo. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo, e até a próxima.